O jogo de sábado vai ser a estreia de Evaristo e o início da despedida de Luiz Felipe. O técnico do Palmeiras anunciou que não vai renovar o contrato com o clube. O meu contrato termina em 31 de maio, com a prorrogação de mais um mês. E eu, ao término do contrato, pretendo não ficar. Você vai embora ao final do contrato? É a minha ideia. Você não fica mais no Palmeiras? É a minha ideia. Eu já passei a vocês que quando terminar o meu contrato, eu vou, provavelmente, ir para uma outra equipe ou para um outro lugar ou trabalhar com a possibilidade de seleção que vá à Copa do Mundo e tudo mais. A declaração de Luiz Felipe Escolari caiu como um raio no Palmeiras. O efeito da descarga elétrica assustou os homens fortes do departamento de futebol. O diretor remunerado do clube, Sebastião Lapola, tratou logo de telefonar para o presidente. O Mustafa continua no clube ou não? Me passa ele, não precisa falar comigo. Urgente, por favor. Mustafa Conturci ficou revoltado com a declaração de Luiz Felipe. Sinceramente, o presidente não está gostando, porque nós temos uma linha no Palmeiras de cumprir nossas obrigações, pagarmos em dia, fazendo tudo direitinho para evitar certos problemas. Nós somos extremamente felizes, satisfeitos com a eficácia, com a determinação, com a vontade de vencer do Felipe e com o lado vencedor dele. Portanto, não tem por que pensar em mudar alguma coisa. Ele já está aqui há um bom tempo, um treinador vencedor, né? Mas eu acho que não chegou a ser uma surpresa, não. Você vai embora ao final do contrato? É a minha ideia. Você não fica mais no Palmeiras? É a minha ideia. Eu acho que não é um treinador vencedor.